Olá, nós somos os Besta e viemos-vos apresentar a review do tio gajo que usamos, o Smart Guest da Gunfire. Como podem ver, oferece mais proteção, um aumento de velocidade inicial, é mais eficiente e oferece um blowback mais forte. O Smart Guest da Gunfire vem em 3 tamanhos de lata, 1000ml, 400ml e 100ml. Apesar de todas estas vantagens, a lata de 100ml oferece a vantagem de ser transportada numa bolsa de meio-pistola, o que me confere ainda mais flexibilidade a todo o sistema. Vamos agora demonstrar a diferença entre o Smart Gas Gunfire e o Green Gas comum. Os testes estão a ser efetuados a uma temperatura de 6 graus centígrados e para a primeira demonstração, vamos usar uma Glock 17 Tokyo Marui com Smart Gas Gunfire. Apesar de 60 minutos, vamos ser capaz de usar algumas具 de base 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 de base! E aí, vamos ver, vamos lá! E aí, vamos ver, vamos ver. Passamos agora para o Green Gas comum usando o mesmo carregador e a mesma réplica. Como podem ver, há uma diferença notória, tanto de performance como de fiabilidade. E assim terminamos a primeira review dos Besta, desta vez é o Smart Guest da Gunfire. Esperamos que tenham gostado, comentem e partilhem. Nós, o jogo para repetir. O melhor é repetir tudo, porque o discurso é melhor dizer isto.